Certeza, eu tenho certeza absoluta como Deus vai falar muito ao nosso coração nessa manhã. Vocês sabem que eu sou especialista em falar em relação sobre a fé. Já fui provada várias vezes, várias vezes. Eu recebi tanto milagre, mas tantos milagres que as pessoas só conhecem o milagre do câncer. Mas eu já recebi muitos, muitos milagres. Se eu fosse contar meu testemunho, todos os dias eu tenho um testemunho para contar de graças que Deus do impossível realizou na minha vida. Para você ter uma ideia, em sete meses de nascida, sete meses de nascida, eu ia fazer sete meses. Aliás, eu ainda ia fazer sete meses de nascida. Mas aí não foi minha fé, né? Foi a fé da minha mãe. Foram chamados meus avós às preças para fazer o batizado, porque eu não era batizada ainda na igreja. Porque eu já estava morrendo. Colocaram a vela na minha mãozinha. Eu era um anjo, né? Ia fazer sete meses de nascida. Colocaram a vela na minha mão. Chamaram meus avós, os pais do meu pai, para batizar. Porque eu já estava passando dessa para o melhor. E aí minha mãe não aguentou nem de ver eu revelando lá os olhos, né? Passando para a morte. E foi lá para dentro chorar. Eu não sei que ela não gosta nem de falar do assunto. Eu já puxei várias vezes o assunto. Ela é muito fechada sobre isso. Eu queria saber o que ela pediu. Falou com Deus naquele momento. Mas ela não gosta de tocar no assunto. Eu sou a filha mais velha. Sua filha. A primeira filha dela. E ela não gosta de tocar no assunto. Mas eu sei que ela pediu a Jesus. Naquela dor dela de mãe. De ver ali sua filha morrendo. E com certeza ela disse. Jesus, é muito forte essa dor. Cura minha filha. E ali minha avó. Minha avó. Que hoje já está com Deus. É que testemunha que. De uma hora para outra. Elas rezando ali uma ave maria. Eu comecei a retornar. E eu sou um milagre. Nos meus sete meses de nascida. Vamos dizer assim. Eu sou um milagre. Isso é um dos testemunhos. Aí. Tem muitos milagres do impossível. Que Deus fez. Realizou na minha vida. Muitos. Lógico que tudo prevalece. A vontade do Senhor Jesus. Tudo. Às vezes nós usamos nossa fé. Nós pedimos ao Senhor Jesus. Que cure alguém. Que alguém que está enfermo. A gente vai lá. E eu sou testemunha disso. Porque eu sou missionária. E onde tem uma pessoa doente. Eu vou lá. Se mora aqui perto. Se mora aqui em Campina. Eu vou lá. Eu ponho minha mão. Eu peço a graça do milagre. Mas. No fim de tudo. Eu digo Senhor Jesus. Eu desejo muito. Que essa pessoa. Fique aqui entre nós. Que ela seja. Um testemunho vivo. Assim como eu sou. Mas seja feita a tua vontade. Senhor Jesus. Eu sei. Que tudo é vontade de Deus. Se eu estou aqui até hoje. Agora falando com vocês. É da vontade de Deus. Foi minha fé. Mas. Prevalece a vontade do Senhor Jesus. E se Ele promete. Ele cumpre. Na vida de cada um de nós. Então. Não precisamos desesperar. Precisamos apenas. Usar a nossa fé. Então. Eu quero que vocês. Abra lá. Na sua palavra. Romanos. Capítulo 4. Versículo 18. Em diante. E aí. A gente vai ver. Essa leitura. Uma leitura que vem. Reavivar. Nossa esperança. Nossa fé. Mais uma manhã. Uma fé que vai ser. Avivada. Em Jesus Cristo. O nosso salvador. Manda esse aviãozinho. Para alguém. Que precisa. Ouvir essas palavras. Todos nós precisamos. Às vezes a gente acha que. Fulano não precisa. Todos nós. Eu preciso. Todos nós. Precisamos. Reavivar a nossa fé. Todas as manhãs. Nós somos humanos. E precisamos. A presença do Espírito Santo de Deus. Todo santo dia. Precisamos renovar. Nossa esperança. No Senhor Jesus. Todos os dias. Porque todos os dias. Bate. Na nossa porta. O desânimo. E o desânimo. É de quem? É daquele lá. Que eu não vou dar ibope a ele. Vocês sabem de que eu estou falando. A esperança. O amor. A paz. Vem dele. Que a gente enche a boca para falar. Jesus Cristo. Nosso salvador. Nosso libertador. Esse a gente fala. De boca cheia. Então vamos entrar na presença do Senhor Jesus. Como nós fazemos toda manhã. Invocando o Espírito Santo de Deus. Que venha. Através desse texto da libertação. Venha nos curar. Venha nos libertar. Venha nos salvar. Então fecha os teus olhos. Baixa a tua cabeça. Se puder. Em reconhecimento. Que precisa de Jesus. Vem Senhor Jesus. Vem sobre esse texto da libertação. Vem renovar. Nossas esperanças. Nossa fé Jesus. Seja bem-vinda Espírito Santo de Deus. Na nossa vida. Em cada um de nós Jesus. Nós queremos agradecer Pai. Por mais um dia. Pela oportunidade Jesus. De estar aqui. Na tua presença. De recomeçar tudo de novo. Tudo aquilo que não deu certo ontem. Eu tenho a chance hoje. De começar tudo de novo. E eu creio na tua presença. Eu vou usar a minha fé. Eu vou conquistar a minha vitória Jesus. Eu creio em ti Jesus. Mas aumentai mais a minha fé. Pela intercessão da bem-aventurada. Sempre Virgem Maria. Que ela passe na frente. De tudo que eu preciso. Apresenta em seu Filho Jesus. Tudo aquilo que eu preciso Mãe. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos abrir a nossa palavra em Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 25. Nós vamos ler essa palavra juntos. Vamos renovar nossa fé, nossa esperança em Jesus Cristo. Que tudo pode realizar. Que tudo pode transformar na nossa vida. Amém. Amém. Vamos lá. Esperando contra toda esperança. Abraão acreditou e tornou-se o pai de muitas nações, conforme foi dito a ele. Assim será a sua descendência. Ele não fraquejou na fé, embora já estivesse vendo o próprio corpo sem vigor. Ele tinha quase 100 anos e o ventre de Sara já estivesse adormecido. Diante da promessa divina, ele não duvidou, mas foi fortalecido pela fé e deu glórias a Deus. Ele estava permanente convencido de que Deus podia realizar o que havia prometido. Eis o motivo pela qual isso lhe foi creditado com justiça. Ora, não é para só, só um que está escrito. Isso lhe foi creditado, mas também para nós. Será igualmente acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos. Jesus, nosso Salvador, o qual foi entregue à morte pelos nossos pecados. E foi ressuscitado para nos tornar justos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom dia, Vitória. Vitória Lima, seja bem-vinda. Roberto, seja bem-vindo. Bom dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a promessa de Deus, ela se cumpre. Deus não é homem de medir. Não é homem de fracassar. Ele é um Deus do impossível. Nós vemos aqui, nessa leitura de Romanos, que esperando contra toda esperança, Abraão acreditou na promessa do Senhor. Eu vou repetir essa frase. Presta atenção. Esperando. Alguém que está esperando. Esperando contra toda esperança. Eu vou repetir para você entender e entrar no seu coração. Entre para o seu ouvido, vá direto para o seu coração. Esperando contra toda esperança. Abraão acreditou e tornou-se pai de todas as nações. Esperando contra toda esperança. Qual é o impossível? Qual é o seu impossível diante da situação que você está vivendo, que você está vendo com seus olhos humanos? Porque aqui nós temos que ver com os olhos da fé, da alma. A linguagem do Espírito é a fé. A linguagem do Espírito é a fé. Abraão esperando contra toda esperança. É preciso nós chamarmos Jesus e dizer assim, renova, Senhor, minha esperança. Renova, Senhor, a minha fé. Acredite. Acredite. Deus é o Deus do impossível. E Ele pode realizar qualquer impossível através da sua fé. Ele realiza. Mas é através da sua fé. É através da sua esperança. Da sua confiança em Deus. Abraão, um homem já idoso, com uma promessa de ser pai e pai das nações. Ele não se fraquejou na fé. Sara, uma mulher estéreo, já de idade. Você imagina. E Deus prometendo que Ele ia ser pai. Ele poderia olhar para o corpo como diz a palavra. Ele não fraquejou na fé. Embora já estivesse vendo o próprio corpo sem vigor. Ele olhando para si mesmo e dizendo assim, só Deus é possível realizar tamanha promessa. Só Deus. Eu posso testemunhar para vocês de quando o médico marcou a cirurgia para a apontação do meu braço esquerdo. Quando eu estava sofrendo do câncer, eu tinha feito a quimioterapia antes. Porque a gente pensa que quando está com um problema, o primeiro procedimento dos médicos é retirar aquilo que está nos fazendo mal, fazendo uma cirurgia. E eu pensava que o procedimento para mim seria isso. E o primeiro procedimento para mim foi o tratamento de quimioterapia. Segundo que os médicos se estudaram, devido o tumor estar muito grande no meu braço. Então, ali seria a quimioterapia para ver se diminuísse. Para ver se a quimioterapia pudesse se diminuísse. É porque a quimioterapia estava fazendo resultado. Aí, então, eles iam fazer a cirurgia. Mas eles não contaram tudo para mim. E eu muito feliz. Eu rezava ao Senhor, pedindo ao Senhor Jesus que não só diminuísse como eles estavam sugerindo, mas desaparecesse. E foi o que aconteceu. Eu fiz os três meses de tratamento de quimioterapia. Uma internação intensiva. De segunda a sábado. Eu entrava de segunda de manhã. Aqui no hospital da FAP. E saía no sábado pela manhã. Isso tomando quimioterapia de segunda a sexta. Sem sair uma vez da veia. Os três tipos de quimioterapia. A escura, a amarela e aquela branca. Os três tipos. Eu não sei nem se existe outro tipo. Mas há 15 anos atrás era assim. Fora o soro. Era tanto que não era no meu braço a quimioterapia. Era no encarte aqui no meu pescoço. Que todas as vezes que eu ia me internar eu teria que passar da cirurgia e colocar um encarte aqui no meu pescoço. Tipo uma mangueirinha fininha. Para que eu suportasse receber três quimioterapia. Três quimio de uma vez só fora o soro. Para ir limpando as veias. Fora também outras medicações. Que quem fez quimioterapia sabe. Usa outra medicação para não... Não sei o que. Eu não tenho essas coisas. Outras medicações que a gente toma. Enfim. E aí quando terminou todo o tratamento. Que eu vi o resultado da quimioterapia. Que tudo foi Jesus. Eu fiquei muito feliz. Porque eu pensei que não ia ser mais feito nem a cirurgia. E para minha surpresa. O médico disse assim. Acelena. Você está enganada. Que bom que deu resultado. Na quimioterapia. Mas seu braço será amputado. Vitor disse que aqui está. O celular está vibrando. Mas eu não sei tirar. Depois eu vou pedir ao meu menino para tirar. Infelizmente vocês vão ter que ir aí com esse vibrador aí. Então quando ele marcou a cirurgia. Eu fiquei. Eu disse. Mas doutor. Mas o senhor não está vendo o resultado do braço? Ficou igualzinho o outro? Não. Mas o cigano está aí dentro. E quais são as porcentagens que eu tenho de o braço não ser amputado na cirurgia? Ele disse. 2%. O seu braço não será amputado. E 98% o seu braço será amputado. Eu não posso lhe enganar, Celene. Eu não posso dizer a você uma porcentagem alta que seu braço vai ficar. Se não é isso a verdadeira história. Porque se você voltar da sala de cirurgia, você pode entrar em desespero, em desânimo. Porque eu contei uma história para você e na realidade foi outra. E aí eu quero dizer a vocês. Eu fiquei muito triste. Não era aqui a consulta. Era na capital de uma pessoa. Eu voltei muito triste para casa. Mas dentro do carro, o Senhor me deu uma canção. Diz que eu batizei. É só você acreditar. Viu, Felipe? Você que está aqui. Eu estou vendo que você está aqui. A canção é só você acreditar. Foi me dada dentro dessa ambulância. Eu estou voltando para casa, para Campina Grande. Para mim se preparar para a cirurgia que seria na segunda-feira. Isso era na quinta-feira à noite. Eu voltando de pessoa para Campina. E aí olhando para as estrelas, falando com Deus. Eu já conhecia, como eu já testemunhei aqui para vocês. O evangelho do cego de Jericó. E eu disse assim. Senhor, o Senhor curou aquele cego de Jericó. Ele pedindo. E eu estou pedindo ao Senhor. Eu chorava e eu falava com Jesus olhando para as estrelas. Era noite já. E eu cheguei, mesmo com o Senhor dando essa canção que eu batizei. É só acreditar. Mas nós somos humanos. E eu quero dizer a vocês que é normal quando vocês desanimam um pouco. É normal. Deus entende a nossa fraqueza. Mas é preciso nós restaurarmos nossa fé. Fé é nossa esperança. Eu cheguei triste. Mas aí eu tive uma ideia. Quando eu cheguei em casa, aí eu lembrei da minha prima, que mora aqui em Campina. Que participava, na época, de um grupo de oração. E aí eu sabia da missão deles. Que eles faziam visita nas casas. Um grupo da renovação, fervoroso. E aí eu liguei para ela e contei toda a situação. Que a cirurgia seria na segunda. E que eu estava muito triste porque meu braço seria amputado. Eu já conhecia pessoas sem braço, sem perna. Até crianças que teve o mesmo problema. Que foi em cima do ombro, com o braço e o ombro amputado. Bem dizer, só ficou o pescoço da criança. E eu não queria ser mais uma pessoa amputada. Eu queria que Deus fizesse um milagre. E eu gostaria muito que aquele grupo de oração viesse na minha casa. Para juntos nós cramarmos. E através... Porque eu estava sem forças para rezar. Eu estava sem força para cantar. E restaurar a minha força na nossa fé. Por isso que é necessário nós buscarmos. Nós ir buscar a fonte. Nós escutar alguém que nos fale de Jesus. Eu já até testemunhei aqui que... Eu não sei se foi aqui que eu já testemunhei. Mas se não foi, eu vou repetir. Na época eu não tinha parabólica. Aqui em Campina Grande não pegava a canção nova. Está pegando agora. Não pegava a canção nova. Há 15 anos atrás. Eu não tinha parabólica. E aí os canais que tinha, assim... Falando de Jesus, eram os nossos irmãos separados. Os evangélicos. E eu colocava pastor. Para ouvir. Porque eu estava sedento de ouvir a palavra de Deus. E hoje em dia não. Hoje em dia é uma facilidade enorme. Nós temos o YouTube. Nós temos pessoas na televisão. Na rádio. Nós temos uma facilidade enorme. De estar na presença do Senhor Jesus. Às 24 horas. Enquanto eu estou em casa. Fazendo minhas coisas. Eu coloco ali meu celular. Onde eu for. Se eu for lá para a cozinha, eu levo. Se eu for para o meu quarto, eu levo. Se eu for para o muro, eu levo o meu celular. E fico assistindo. Ou ouvindo a palavra do Senhor. Através das pregações. Até de missas que são transmitidas. Que nós temos a facilidade do nosso celular. E aí, quando o médico marcou a cirurgia. Esse pessoal veio para a minha casa no sábado. E a gente fez um grande clamor. E um rapaz que estava. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora Aparecida enorme na minha sala. Esse rapaz que estava no violão. Ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. No momento de silêncio, ele disse. Jesus está falando para mim. Para dizer para você. Você vai entrar na sala de cirurgia. Cantando e andando. E assim aconteceu. Eu quero dizer a vocês. Que toda a minha família se juntaram. Fizeram uma vaquinha. E pagaram o melhor hospital. Aqui da Paraíba. Que se chama Unimed em João Pessoa. Um dos hospitais referência. Aqui no Nordeste. Tecnologia avançadíssima. Há 15 anos atrás. Imagina como é que está agora. E aí a cirurgia foi realizada no Loreno. Não, foi realizada no hospital da Unimed. O hospital de referência particular. Onde quando a gente paga. Vocês sabem que quando a gente paga toda assistência. Todo mundo volta em cima de você. É muito bem cuidado. Muito bem. Vocês sabem como é que é a diferença. Pelo SUS. Uma diferença pelo... Você está pagando. Mas a promessa de Deus tinha que se cumprir. Eu nem lembrava mais da profecia. Me levaram para uma enfermaria. Muito bem equipada. Para me ficar esperando ali. A hora que o médico mandasse me chamar. Para me preparar todinha. Você sabe. É particular. Pelo SUS. Tudo a coisa. Tudo maravilha. E ali. Eu estava muito confiante. Mas eu nem lembrava da profecia. Aquilo que foi falado em oração. Aqui na minha casa. Através daquele músico. Daquele profeta. Do Senhor Jesus. Que o Senhor usou. Porque o Espírito Santo de Deus. Ele sopra com quem ele quer. Em quem ele quer. E ele falou. Você vai entrar. O Espírito Santo de Deus está revelando para mim. Que você vai entrar na sala de cirurgia. Cantando. Presta atenção na palavra. Cantando. E andando. Mas eu não lembrava. Eu estava na preparação. Daquela cirurgia. Eu não lembrava da profecia. E com certeza. O Espírito Santo de Deus. Ele faz isso mesmo. Ele faz com que a gente esqueça. Porque tem que se cumprir. A palavra de Deus. E aí me prepararam. Me levaram para uma sala. Segundo o que eu fiquei sabendo. Lá naquele hospital da Unimed. É sete salas de cirurgia. Ao mesmo tempo. Cada médico. Em uma sala daquela diferente. Bem equipada. Todos realizando. E quando me prepararam na enfermaria. Levaram para outra enfermaria. Um dos todos os pacientes. Que vão passar por aquela sala de cirurgia. Fica aguardando ali. Cada cirurgia. Tipo. Tinha uma criança lá. Que ia fazer a cirurgia da garganta. Tinha um senhor. Que era a cirurgia. Era uma coisa simples. Eu já era para retirar um sacoma. Aí já tinha outra senhora. Que ia fazer ligadura. Então. Todos nós ficávamos na enfermaria ali. Preparados. Já todo preparado. Esperando que cada enfermeira. De cada aula ali. De cirurgia. Viesse nos levar numa maca. Eles colocam numa maca. Você sabe como é. Aqueles carrinhos. Tipo uma cama. E coloca a gente. Já leva nós. Para lá. Então. Interessante isso. Estava a hora marcado. Tudo certinho. E o médico que ia fazer a cirurgia. Eu já conheci ele. Ele é muito pontual. Em tudo que ele faz. E aí. Todo mundo foi saindo. A menina que ia fazer a cirurgia da garganta. Foi indo. Todo mundo foi indo. Eu fui a última a ficar. E eu fiquei sozinha. Naquela sala enorme. Deitada na cama. Esperando mil vezes. E a enfermeira veio até a mim. É. Meio nervosa. Voltou. Mas não falou nada. Depois voltou de novo. Com o celular na mão. E o médico falando. Cadê a Selena? Eu escutei. A voz estava alta. E eu escutei. Cadê a Selena? Olha, doutor. É o seguinte. Não tem maca aqui não. Para levar a Selena para a sala de cirurgia. Não tem maca. Vocês estão entendendo, né? O que Deus promete. E Ele cumpre. E eu não lembrava de nada mais. Daquele momento que houve aqui. Da profecia. Eu não lembrava mais. Eu estava cantando uma canção minha. Que o Senhor tinha me dado. Lá quando eu estava fazendo quimioterapia. Lá no início. Da enfermidade. Lá no início do tratamento. Que chama. Creio no Senhor. E aí a moça veio novamente. E o médico fazendo pressão. Olha, eu já estou aqui preparada. Eu já lavei as mãos. Todo mundo já está aqui. Todo mundo esperando por a Selena. E cadê a Selena? E traga a Selena. Eu escutei quando ele falava isso pelo celular. E é a moça. A enfermeira. Nevosíssima. Coitada. Deus abençoe a vida dela. Ela não soube o que fazer. Ela não encontrou uma marca. Gente, vocês têm uma noção? Cadê aquelas marcas que levaram os outros pacientes? Para a outra sala de cirurgia. Que fazer cirurgia. Que todos estavam esperando ali. Um hospital como a Unimed. Cadê? Sumiu todas essas marcas. Que aquela enfermeira desesperada daquele jeito. Nevosa. Coitada. Cadê essas marcas? Que não apareciam? Ela olhou para mim e disse assim. A Selena, meu amor. Você não se importa de ir comigo. Andando. Eu disse, eu não me importo, não. O meu problema é no braço. E na maior alegria do mundo, eu cantando a canção, sem saber que era a promessa de Deus. Eu fui andando com ela, ela pegada no meu braço, com o maior carinho, o maior amor. Porque ela sabia que ela ia ser chamada a atenção. Porque pela regra do hospital, todos os pacientes têm que ir em cima da maca. Só para ser transferido da maca para cima da mesa da cirurgia. Nem eu lembrava da profecia. E nem ela sabia, porque nenhuma marca tinha aparecido para ela me levar. E quando a gente vai chegando na porta da sala da cirurgia, o meu médico já estava esperando. E ele viu eu andando, já vinha cantando, que o refrão era assim, quando eu fui chegando na porta. Eu sinto, sinto, sinto que Jesus está aqui, que Ele está juntinho a mim. Veio me libertar, veio me curar, veio me salvar, veio me curar, Senhor. E aí o médico olhou para mim e disse assim, nossa Silêncio, como você está feliz, eu fico feliz por você estar feliz, está cantando. E ele me recebeu com muita alegria, né? E aí a médica que ia aplicar anestesia, né? Ela foi me acolhendo, mais os outros enfermeiros, colocando em cima da mesa, porque eu vinha andando. O certo era vir na maca, eu só transferi da maca para cima daquela mesinha, que é bem fininha nessa área de cirurgia, uma mesinha bem fininha onde a gente fica ali para eles terem toda a maneira de estar ali fazendo a cirurgia, realizando a cirurgia. E a médica me atendeu com muito carinho e fui aplicando. Você está bem? Você está feliz? Eu disse, estou muito feliz, estou confiante que Jesus vai realizar um milagre, vai retirar essa doença e meu braço não vai ser amputado. Ela disse, muito bem, Deus te abençoe. E quando ela aplicava anestesia, eu comecei a sentir que eu já ia fechar os olhos e ainda fechei os olhos e adormecer, né? A gente adormece. Mas eu ainda escutei. Quando o médico olhou para mim, que viu que eu fechei os olhos, ele imaginou que eu já tinha apagado totalmente, ele começou a brigar com a enfermeira. Mas o Senhor fez com que eu escutasse. Eu tenho certeza que Jesus fez com que eu escutasse para que eu possasse estar testemunhando hoje para vocês. Onde eu vou, eu testemunho isso. Eu escutei quando o médico falou assim, você sabe da regra do hospital. Você sabe que aqui tem câmeras filmando tudo, vendo tudo. Se eu for chamada a atenção, você vai ser posta para fora. E aí, tocou tanto no meu coração aquelas palavras, porque ela não tinha culpa. Eu tenho certeza que ela não foi posta para fora, porque tudo era obra do Espírito Santo. Mas eu falei no meu coração, mesmo já quase fechando, quase apagando totalmente. Eu disse assim, Senhor, toma conta dessa enfermeira. Eu tenho certeza que Jesus tomou conta. Porque era a promessa do Senhor Jesus para mim. De que Ele me curar. E que Ele ia me libertar. E que meu braço não seria amputado. Lembra das palavras da profecia? Você vai entrar na sala de cirurgia, cantando e andando. Passou-se muito tempo. Depois, Deus, o Espírito Santo de Deus, vem à nossa memória. Tudo o que nós vivemos. Para que a gente possamos testemunhar a sua graça. Deus é um Deus do impossível. E a palavra de hoje em Romano vai dizer que Deus fez uma promessa para Abraão e Sara. idoso, já quase 100 anos. Abraão tinha quase 100 anos. Povo de Deus, quase 100 anos o homem tinha. A palavra vai dizer que mesmo Abraão olhando para o seu próprio corpo sem vigor. Mas ele não duvidou da promessa de Deus na vida dele. Não duvide da promessa de Deus na sua vida. Lá em Romano, eu te separei aqui, eu quero ler para vocês. Podem abrir a sua palavra para você ver que não é minha mentira. Lá em Números, capítulo 23, marca aí, escreve aí para você ler depois. E depois, Números 23, versículo 19, vai dizer Deus não mente com o homem, nem se arrepende com os humanos. Poderá ele dizer e não cumprir? Prometerá alguma coisa que depois não cumpra? Jamais. Deus é o Deus do impossível. Se Ele prometeu a você, se você já tem sentido isso, se você já tem escutado promessa de Deus para você, renove suas forças, sua esperança. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Se Jesus te ama, e tudo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Tenha fé, tenha esperança. Acredite, como diz a palavra aqui, que Abraão, esperando contra toda esperança, Sara, a mulher infértil, ela não poderia ter filho. Segundo a medicina, a mulher estéreo, ela não poderia ter filhos. Já idosa também, 70 anos, Abraão quase 100 anos. E Deus promete, vocês vão ser pais. E vão ser pais de muitos das nações. E é cumprido essa palavra. Abraão é nosso pai. É a promessa de Deus para Abraão. É a promessa de Deus para você. Acredite. E eu quero testemunhar mais uma vez, para você que está chegando a primeira vez nesse texto da libertação. Eu quero dizer a vocês, que durante todo o tratamento, eu rezava muito esse texto da libertação. Eu, depois que eu terminei todo o tratamento de quimioterapia, tudo, eu vi que já estava curada. Como humana, eu deixei o texto da libertação de lado. E logo em seguida, eu iniciei um processo de síndrome do pânico. Eu tive um início de síndrome do pânico. Mais uma vez, eu destruí esse mal através do texto da libertação. O texto da libertação é um texto poderosíssimo. Lógico que nós precisamos rezar o texto da misericórdia. Eu rezo. O texto de Nossa Senhora, eu rezo também. Mas o texto da libertação, para quem quer uma libertação do mal, de doenças, de vício, de tudo. O texto da libertação. Eu posso testemunhar isso. Creia que Deus é um Deus de promessa. A justiça de Abraão é a confiança de Deus pode tudo realizar na vida dele. Porque o que Deus promete, Deus cumpre. Nós também somos justificados por Deus quando acreditamos nele. Quando nós usamos nossa fé, quando nós acreditamos nesse Deus que ressuscitou dos mortos, no terceiro dia, está vivo, está ao nosso lado. Eu quero dizer a vocês que Jesus não sai em nenhum momento do seu lado. Nenhum momento do meu lado. Nenhum momento. Nós que afastamos ele de nós, mas ele não sai. Deus está sempre presente. E acreditar nisso é acreditar esperando contra toda esperança. é acreditar que Deus é um Deus do impossível. Tudo pode realizar na tua vida e na minha vida. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Eu já quero convidar vocês para entrar conosco para rezar o mistério do terço. Naldo, Joaquim, Marina Alva, Santana, que nunca rezou, Maria da Luz, Nazaré, se ela puder, lógico, Josineide, Elma, Cristiane, Felipe Nunes, se você puder, Padre Ivano, Jeane, Gizânia, eu acho que é o nome dela, Aline, Isabel, que nunca entrou da Alva. Quero convidar vocês. Pessoal, são cinco mistérios do terço da libertação. Cinco pessoas podem entrar conosco e rezando esse terço da libertação, tá bom? Digita aí no comentário, eu quero participar. Alguém botou aqui, me chama, acho que foi Maria Sônia, né? Então, sejam todos bem-vindos, Maria Patrícia, bem-vindas, seu Joaquim, pode chamar, né? Também. Pronto, seu Joaquim vai rezar um mistério, Maria Sônia vai rezar outro. Quem mais? Digita aí. Ou manda sua licitação porque fica fixada aqui e eu vejo, tá bom? para que aqui tem uma pergunta de eu ver. É isso. Maria Sônia dizendo, eu quero rezar com você. Tá certo, Maria Sônia, vou chamar. Então, vamos iniciar o nosso texto da libertação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.